Olá, está começando o programa Eu Quero Ver, que mostra a luta dos trabalhadores aqui no estado de Alagoas. Iacute e o Comitê do Plebiscito da Constituinte participaram de uma sessão pública na Câmara Municipal. Numa tenda armada em frente à Câmara Municipal de Maceió, o ato do plebiscito oficial começou com panfletagem e apresentações artísticas. Membros do movimento explicavam para a sociedade a importância da reforma política. A logo da campanha, que é uma mão segurando o mapa do Brasil, foi pintada no chão da Praça de Aldo. Gustavo, o que significa essa mão e o Brasil? Não, então desde quando a gente realizou no meio de setembro a votação do plebiscito, então de lá para cá diversas maneiras de agitação e propaganda dessa bandeira tem sido colocada nas ruas. Então a juventura também se apropria de vários instrumentos de agitação também para levantar essa bandeira. Então a gente está aqui com extenso, com a apresentação cultural do Maracatu, então para mostrar também que a juventude está envolvida e imobilizada a partir dessa bandeira da reforma política. A sessão pública que começou às 10 horas da manhã recebeu membros da Central Única dos Trabalhadores, dos movimentos sindicais e sociais e do Comitê Estadual do Plebiscito. Dos 21 vereadores, apenas Cléber Costa do PT, que presidiu a mesa, e Silvio Camelo do PV, compareceram à sessão. O objetivo da audiência era discutir com os parlamentares e sociedade a importância de um plebiscito oficial para realizar a reforma do sistema político. Pretende-se de alguma forma ampliar esses debates? Bom, pretendemos sim, porque é o anseio da população. Desde a movimentação de junho de 2013, quando a sociedade toda se mobilizou, nós precisamos dar a resposta agora a toda aquela mobilização. Então é importante que a gente faça a discussão. A discussão não pode só ficar aqui restrita aos gabinetes políticos. Ela tem que ir às praças, às escolas, às universidades, para que a gente possa colher de uma forma plural aquilo que realmente possa contemplar a sociedade. Não a segmento A, segmento B, ou segmento qualquer que seja, mas aquilo que possa realmente atingir os anseios da sociedade. Infelizmente, é quase que uma coisa, um lugar comum nas audiências públicas, a ausência de boa parte dos vereadores. Então a gente precisa estimular a participação dos colegas, não só dos colegas, mas da sociedade civil também, para discussão plena de assuntos que interessam a toda a população, como é a reforma política. É uma pena que a gente hoje só teve a presença de dois vereadores. Pensamos que esse momento eleitoral que nós passamos, e ficou perceptível na sociedade em que a nossa democracia, constituída com tanto sacrifício, com tanto esforço na sociedade, ela foi e está sendo sequestrada por grandes grupos econômicos, que tem o poder, o grande poder, de eleger seus parlamentares e assim conduzir a política brasileira a seu favor. A gente começou a fazer essa campanha, os movimentos sociais de todo o Brasil unificados, a maioria deles. Hoje são centenas de organizações, políticas, sindicais, de juventude, que estão construindo essa campanha. É uma verdadeira campanha que foi feita agora, de 1 a 7 de setembro passado, o plebiscito popular não teve voz oficial, mas foi popular para a população que organizou, e que obteve cerca de 8 milhões de votos, 197% desses votos favoráveis a uma reforma política. A audiência foi muito positiva, porque os mães sociais compareceram e reforçaram a convicção do combate com a constituinte exclusiva e soberana para fazer a reforma do sistema político. Há nos mães sociais, na população em geral, uma convicção de que essa crise de regime só vai ser resolvida com a participação popular. O Congresso que aí está, e o que vai tomar posse em janeiro, muito mais conservador, será incapaz de fazer uma verdadeira reforma política. Então, uma reforma política que, de fato, avança as mudanças que o povo quer, só será realizada com a participação do povo. Então, a audiência fortalece os mães sociais, fortalece a luta com a constituinte para fazer a reforma política no Brasil. Onde mesmo, o deputado federal Jair Bolsonaro usou a tribuna, a tribuna do Congresso Nacional, para atacar a deputada Maria do Rosário e disse que só não estupava porque ela não merecia. Veja, nós temos uma mídia que passa 24 horas destilando ódio em uma política golpista. 24 horas destilando ódio contra o povo e abranguando o golpe. Nós estamos um candidato derrotado, segundo tudo, pela vontade do povo, que se junta a golpistas e a defensores da ditadura militar, não reconhecendo o resultado superando das ruas nesses países. Então, nós temos sim uma crise profunda de regime. E a saída, diante dessa crise profunda de regime, é da vez e voz ao povo brasileiro. O debate que foi travado aqui na Câmara certamente é o debate do próximo período, do próximo ano que a sociedade brasileira vai travar. Quer dizer, é fundamental esse debate da... Por que é fundamental esse debate da reforma política para o próximo período? Porque a gente está vivendo um momento ou a sociedade avança na democracia, nos processos democratos, ou a gente vai acabar, infelizmente, retrocedendo, como posições que a gente tem visto aí de determinados setores, defendendo, por exemplo, a volta do regime militar, intervenção militar. Então, na verdade, quem conheceu de fato e combateu de fato o regime militar, e por ocasião hoje, não é à toa, hoje, exatamente no dia de hoje, 10 de dezembro, é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A Comissão Nacional da Verdade vai revelar, vamos dizer assim, vai concluir o relatório da Comissão Nacional da Verdade que vai falar de todos aqueles crimes, torturas, prisões, desaparecimentos daquele período. Amélia, você enfatizou durante a audiência a questão da participação popular e da política nacional de participação social. Bom, é verdade. Nós estamos percebendo pelas posturas de que o Congresso Nacional, os parlamentares que hoje estão nos espaços de decisão política, não querem a participação popular e nem a democracia participativa. Então, para concretizar, de fato, o que nós precisamos para esse país, que é uma reforma política, onde haja uma democracia plena, com participação e representação da sociedade nesses espaços, só com mobilização. Então, é fundamental que a sociedade civil organizada se engaje nessa luta, que o movimento sindical se engaje nessa luta, que os movimentos sociais, os parlamentares, os partidos de esquerda, Então, nós estamos encerrando hoje uma programação importante do ano, a CUT está encerrando hoje uma atividade, uma programação, um debate importantíssimo que nós tivemos hoje, para nos fomentar, para nos munir, de ideias, de caminhos, de buscas e de lutas, para que em 2015 essa luta continue. Constituíte, quando? Veja agora como foi o primeiro seminário de comunicação popular, sindical e comunitária, realizada pela CUT Alagoas e pela TVcom. A regulamentação e democratização da mídia no Brasil foi um dos temas abordados no primeiro seminário de comunicação, promovido pela Central Única dos Trabalhadores e TVcom. O objetivo do evento foi discutir alternativas para o fortalecimento da mídia independente e a importância das rádios e TVs comunitárias para o movimento sindical e social. O evento contou com a participação de secretários de comunicação de diversos sindicatos, além de estudantes da área e jornalistas. A abertura do evento contou com um momento de poesia declamada pelo poeta e escritor alagoano Luciano José. O que nem se fez não se faz. E no chão vem perto de um escanto. Encontrei um papel escrito assim. Pode apagar o fogo, não vou mais. Em seguida, o professor de comunicação da Universidade Federal de Alagoas, Ricardo Coelho, discutiu a regulamentação da mídia no Brasil. Como é que você avalia esse debate de hoje em relação à questão da democratização da mídia e também a relação com as TVs comunitárias? Olha, é um debate muito importante. Eu acho que um momento de reflexão despertado pela própria conjuntura política que nós vivemos e que eu acho que é um momento para que as pessoas tirem o norte nessa luta política tão importante que é a luta com a questão da mídia. E dentro dessa luta da questão da mídia eu acho que a TV Com tem um papel fundamental. TV Com é um espaço conquistado pelos movimentos sociais para que nas TVs a cabo nós tivéssemos um canal comunitário e acho que ele deve ser instrumentalizado para que se mostre um mundo dos oprimidos, um mundo da comunidade, para que se mostre a cultura, se mostre a arte da comunidade e a visão de mundo dos trabalhadores e no meu modo de ver muito pouco utilizada atualmente a TV Com pelo espaço importante que ela é. Precisa mais de participação popular e dos sindicatos? Sim, precisa de mais participação popular, participação dos sindicatos na programação, na estruturação, no financiamento que o financiamento é uma coisa fundamental. Hoje, infelizmente, nós temos dificuldade no financiamento porque a TV comunitária não tem um arcabouço de publicidade, propaganda para lhe financiar. Então, eu acho que esse instrumento deve ser tomado, deve ser abraçado pelos movimentos sindicais, movimentos sociais, comunitários, para que a gente possa apresentar o nosso mundo, a nossa forma de ver o mundo, que é a forma dos trabalhadores e dos oprimidos. É um desafio de 2015, além da reforma política, as questões da constituinte e também a democratização da comunicação. Isso, acho que é um desafio que a própria presidente Dilma já lançou e que vários movimentos sociais têm lançado, que é exatamente a discussão da democratização da mídia, via regulamentação. Hoje nós temos uma série de direitos que estão na Constituição e esses direitos não são regulamentados e o cidadão comum não pode usar. Por exemplo, a Constituição garante ao cidadão o direito de intervir na programação da mídia, discutir a programação da mídia. E hoje isso não está regulamentado e na prática não acontece. Os parlamentares, senadores e deputados não querem regulamentar e a população, na sua maioria, não querem regulamentar e a população fica sem poder exercer esse direito como outros que estão na nossa Constituição e que nós não podemos exercer-los. João, mas qual a importância desse debate hoje aqui que discutiu, além da democratização da comunicação, a questão também da importância das rádios comunitárias? foi sem dúvida um seminário muito bom até porque a gente aprendeu um pouco com as discussões que o canal de rádio comunitária como de outras mídias ele se torna fundamental para o exercício da democracia e através das rádios comunitárias dos canais comunitários é possível fazer uma comunicação de massa uma comunicação popular e garantir os direitos do cidadão do acesso à comunicação para debater assuntos relativos à sociedade. Foi muito boa a iniciativa do seminário e o que a gente tirou daqui de positivo foi maneiras de futuramente trabalhar positivamente a comunicação tanto nas mídias sociais e as mídias alternativas. Olha, é muito importante esse tipo de evento porque faz com que a gente mantenha a esperança de um dia ver realmente a comunicação se democratizando no nosso país. E a mídia alternativa as mídias alternativas as TVs comunitárias as rádios comunitárias tem um papel muito importante nesse processo. E discutir isso e alimentar esse assunto esse tema no meio é fundamental é fundamental eu espero que isso não pare aqui que isso continue que nós possamos ampliar essa discussão que outros sindicatos possam também vir discutir junto com a gente que propostas possam sair daqui e que a gente continue nessa luta que não é tão fácil não é tão não é tão não é um caminho tão largo é um caminho estreito é um caminho difícil mas que é preciso ser trilhado então é fundamental é importantíssimo essa luta esse tipo de evento Visando promover saúde e bem-estar aos policiais civis o Sindipol está realizando uma série de atividades na Orla de Maceió o programa Eu Quero Ver esteve lá e conferiu Todas as noites a Orla de Maceió se enche de pessoas que buscam praticar exercícios físicos depois de um longo dia de trabalho Há aqueles que preferem caminhar enquanto outros apostam na corrida para perder uns quilinhos e manter a saúde É nesse ambiente de esporte e lazer que o Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas resolveu criar o grupo Sindipol Vida Saudável Ex-árbitro de futebol Jobson dos Santos tem 60 anos Toda semana ele participa do grupo e encara a corrida pela Orla da Cidade Eu caminho em dias alternados Eu venho um dia descanso o outro venho um dia descanso o outro corro uma faixa de 10 a 15 quilômetros em dias alternados O tio se sente melhor depois dessa atividade toda, né? Ah, graças a Deus eu não tenho nada eu não tenho problema de isso eu não tenho problema nenhum de saúde nem coração nem diabetes nem nada nem pressão graças a Deus eu estou eu estou sã Vânia Oliveira é parente de um policial civil e também participa dos exercícios ela diz que se sente muito mais disposta depois das caminhadas Sempre eu venho quando dá pra vir eu venho tem semanas que eu venho uns três dias segunda, quarta e sexta tem semanas que só venho quarta e sexta às vezes vem segunda e quarta depende Como foi a caminhada hoje? Só não foi melhor por conta da chuva que atrapalhou na volta eu tive que parar um pouco lá na feirinha esperei uns dez minutos Depois dos exercícios o grupo também oferece teste de glicemia para medir as taxas de açúcar no sangue e medição da pressão arterial Porque nós temos tudo aqui tudo de bom nós temos aqui além da amizade nós temos o que já disseram nós temos aferição de pressão nós temos ele traz a balança para a gente pesar para ir acompanhando o peso Sobre a orientação dos educadores físicos e também policiais civis José Carlos Minim e Josualdo dos Santos as atividades acontecem três vezes na semana com concentração no posto da Oplit na praia da Ponta Verde Então o Sindipol tinha percebido através de constantes episódios de derrames infartos em policiais já com a idade um pouco mais avançada mas cada vez menos avançada cada vez mais jovem policial tendo AVC que é o derrame policial tendo infarto e o pessoal também obeso a gente observou então baseado nisso o Sindipol se preocupou em trazer a atividade física com um enfoque terapêutico um enfoque de cuidar da saúde Quando as pessoas começam a entender a importância de aferir a pressão arterial de saber da sua glicemia da quantidade de açúcar circulante no seu sangue de saber a relação de seu peso e sua altura seu índice corporal de massa corporal elas começam a perceber que a atividade física vai muito além da questão estética vai por uma questão fisiológica de como o seu organismo está funcionando e de quais sinais o seu organismo emite a respeito da sua saúde E para encerrar as atividades nada como frutas para recuperar as energias Sindipol Saúde é um lanche para todo mundo frutas água de coco banana maçã é um grupo bem organizado o nosso sindicato está de parabéns por essa iniciativa e toda a nossa categoria os policiais aqui presentes com a família se preparando para manter em forma com a vida saudável Nós trazemos aqui orientações de como é uma alimentação saudável segundo os parâmetros mundiais da Organização Mundial de Saúde então a gente aqui recomenda uma maior ingestão de vegetais verduras legumes né e um cuidado no consumo de frituras que deve ser evitado deve ser evitado refrigerante o excesso de açúcar que tanto tem matado a população E o programa Eu Quero Ver desta semana fica por aqui quem quiser acompanhar as nossas reportagens pode acessar através da nossa página no Youtube youtube.com barra tvcom maceió quem quiser acompanhar também através da nossa página no Facebook é só acessar lá e curtir quem quiser enviar críticas e sugestões de pauta o nosso e-mail é euquerovercute arroba gmail.com tenham todos uma ótima semana e até a próxima Tchau